Olá, queridos, canal Apocalipse e Final dos Tempos, 20 de agosto de 2023. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar duas experiências que duas irmãs vivenciaram e que tem a ver com o avivamento, com esse mover, com a chuva de Deus sobre as nossas vidas. E eu acordei hoje sentindo esse desejo e quando eu me deparo lá no grupo, o irmão Fábio postou exatamente uma experiência relacionada a isso, ele fala de um vídeo que foi postado lá no outro canal, um canal chamado Sonhos de Profeta em que o pastor Jefferson fala de toda aquela experiência que ele vivenciou indo ao céu e tudo isso tem a ver com o mover, com o ministério do profeta Jonas e enfim, isso foi uma confirmação para que eu postasse hoje sobre algo que a irmã Cléo vivenciou e também algo que a irmã Josiana também vivenciou. Então eu vou postar aqui. O da irmã Cléo tem a ver com uma cura e eu vou ler aqui para vocês. Hoje recebi uma cura, isso tem alguns dias, irmãos. Minhas pernas doíam muito e começou a adormecer. Nunca tinha sentido isso antes. Não contei para ninguém aqui em casa. Vieram para o almoço e eu nada falei, mas estava com meu coração acelerado e muito nervosa. Minha pressão subiu. Também não tinha problemas com pressão. Recebi dois venenos, porque me senti obrigada na época por conta que não poderia ir ver meu filho que estava fora. Mas fiquei confiante no meu Senhor. E aí quando foi na parte da tarde, oro sempre às 15 horas, dobrei meu joelho e clamei novamente com as minhas mãos nas pernas e determinei a minha cura e repreendi o espírito de enfermidade. Foi quando vi um veneno sendo injetado na ponta do meu dedo. Olha só, irmãos, ela recebeu uma experiência de visão do meu dedo, do pé. E eu criei e para a glória de Deus, toda a dormência e formigamento passou. Não estou sentindo mais nada, glória a Deus. Então, fazendo uma revisão aqui, irmãos, ela recebeu dois venenos e por conta disso já estava sentindo a pressão alterada, a aceleração no coração e aí ela sentou ali, teve um momento de oração, colocou as mãos sobre as pernas, fez a oração com fé e teve a experiência de visão. É mais uma pessoa que vive em si essa experiência de cura por conta das alterações que os venenos acabaram fazendo. Então, se você sente algo que está parecido, também faça a sua oração e o Senhor vai visitar esse momento. Ok, amados, a outra experiência foi com relação a um áudio que a irmã Josiana me encaminhou. E isso também tem a ver com algo que o Senhor Jesus falou a Erin. E eu vou colocar aqui agora esse pedaço em que o Senhor Jesus fala a Erin de algo que iria acontecer. Nesses últimos tempos, com a manifestação do poder de Deus, coisas iriam acontecer. E a gente ficaria de boca aberta. E dessa vez tem a ver com animais. Vamos à experiência que o Senhor deu a Erin e depois a experiência que o Senhor deu a irmã Josiana. Olá, queridos canal Apocalipse Final dos Tempos, 30 de maio de 2023. Amados, nesse vídeo eu vou compartilhar as experiências 700 e 701 que a Erin recebeu. Aqui o Senhor Jesus falando com ela. Você deve ver além de tudo isso. Você deve confiar em mim para levá-la aonde eu vou conduzir. Eu sou o seu piloto. Muito em breve você fará uma oração e o cachorro ficará dócil. O dono ficará mudo e o idoso sorrindo e fazendo a sua rotina diária. Olha, irmãos, o Senhor Jesus falando mais uma vez do avivamento aqui. E aqui ele nos surpreende. Fala de coisas assim que a gente nem imagina. Isso vai fazer parte do avivamento. Uma oração será feita e o cachorro que vai estar latindo, que vai estar agressivo, na mesma hora vai ficar dócil. Isso vai fazer parte da rotina do avivamento. Gente, como que o nome de Jesus tem poder, né? Eu tenho que contar esse testemunho rapidinho aqui. Eu estou saindo do meu trabalho agora. Acabei de entrar no meu carro, mas eu tinha que contar esse testemunho antes de eu ir embora. Porque estou saindo do meu trabalho agora. E em direção, assim, para onde eu deixo o carro, alguém abriu o portão de uma casa e um cachorro saiu. Gente, quando eu vi, esse cachorro veio para me avançar. Ele veio, assim, com tudo para morder a minha perna. Só que quando eu vi que ele avançou em mim, eu clamei, o sangue de Jesus tem poder. Eu falei, Jesus, me cobre. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. E depois eu falei, Jesus, me cobre com o teu sangue, Senhor. E esse cachorro parou. Esse cachorro parou na hora, porque ele veio para avançar em mim. Mas a hora que eu clamei o nome de Jesus, ele parou na hora. Gente, ensina seus filhos, quando estiver numa situação de perigo, aclamar o sangue de Jesus. Falar, Jesus, me cobre com o teu sangue. No teu sangue tem poder, Jesus. Ensina as crianças, ensina os seus filhos. Olha, quando você estiver passando uma situação, porque o nome de Jesus já me salvou tantas vezes, gente, como que o nome de Jesus tem poder e ainda tem pessoas que não crê. Mas eu tinha que contar esse testemunho rapidinho. Estou um pouco nervosa, nem sei se eu contei direito o testemunho, gente. Mas aí, para glorificar toda a honra e toda a glória, é o nome do Senhor Jesus. Vocês estão vendo, não é, irmãos? O que Deus tem feito. E nesse pacote pode acontecer uma série de coisas da sua vida. Curas, pessoas sendo alcançadas, seus familiares que ainda não enxergaram o que está acontecendo. Conversões. Continue crendo, continue acreditando que existe um mover de Deus. E que esse mover de Deus também vai alcançar a sua vida. Legenda Adriana Zanotto